Red Dead, Cormorão Depenados Eles vão ficar na água aqui Se você tiver o tônico de camuflagem, você bebe, senão você se aproxima com cuidado Pra você poder pegar eles Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Isso ajuda muito no trabalho da gente E a localização fica aqui abaixo de Brandon White Próximo on-roads De preferência de manhã Vocês conseguem localizar essa água Ok? Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí